Porra, a superação foi quando o barracão pegou fogo. Quando o barracão pegou fogo, ali foi a minha superação. Entendeu? Eu tava no meu trabalho, eu lembro até hoje, era meio dia e pouca. Então, foi, tocou, pum, não tinha esse negócio de rede social, né? Tocou e eu, vem pra cá agora que tá pegando fogo em tudo aqui. Eu larguei tudo, cumpa. Não fazia nem pro meu patrão que eu saí. Fui embora. Pô, quando eu cheguei lá, tu vê aquilo que você se dedicou o ano todo pra fazer, pegar fogo. E tu não poder fazer nada. Ali eu fiquei como? Aruado, né? Porra, não sabia nem o que eu ia fazer. Entendeu? Andava pra lá e pra cá. Deu pra tu ver. Negro jogando água no balde pra apagar o fogo. Deu pra lá e pra cá. Desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Por quê, mano? Pegou fogo, mas tem dinheiro dos outros ali no meio. Aí, o que aconteceu? Pô, lá pra trás, você, o moleque, o moleque, eu falo pra você, o moleque que tava aí abraçado, porque viu assim, né? Mas a culpa não foi minha. Entendeu? Aí a gente batalhou, aí os moleques chegaram, eu falei, o moleque, vamos tentar fazer um bate-bola. Vamos tentar fazer um bate-bola mais simples. Pra gente ir pra rua. Mas como não vai dar tempo, eu falei, pô, vai dar tempo. Vamos correr junto, lado a lado. Aí foi o que aconteceu. Aí chamamos os moleques, fizemos. Aí eu fui no Negão. Aí eu fui no Negão. Arrumei até dinheiro emprestado. Pra poder botar no lugar. Não deu. Negão, vamos fazer um desenho aqui, que na hora que eu for estampar aqui, já vai sair já na tela já mesmo. Umas três, quatro coisas, o diabo grita. E deixa lá secando. Aí foi o que aconteceu. Faz desenho grande, a gente corremos, corremos atrás. Conseguimos fazer. Graças a Deus, né? Nós saímos. Mas, vou falar pra outra legal. Eu chorei quando a gente saímos. Nem quando a gente perdemos. Entendeu? E ali, perder ali, foi um aprendizado pra mim também. Olha o que eu falei. A superação. A determinação. Correr atrás. Se nós ia conseguir, não sei. De repente, nós não podia conseguir, porque faltam duas semanas e meia pra tu fazer tudo e foi um pouco complicado. Mas, graças a Deus, a gente conseguimos fazer a fantasia. Correu tudo bem. Entendeu? Saímos, se divertimos. Agora, vou falar pra você, o bate-bola era dois bate-bola. Não era um bate-bola. Um bate-bola pra gente sair na sexta, o outro bate-bola pra gente sair no domingo. Entendeu? Foi esse ano. Era o bate-bola da sexta-feira e o bate-bola de domingo. Entendeu? Nós perdemos, foi duas fantasias diferentes uma da outra. E era um quanto de componente? Era 35 componentes. Então, foram 70 fantasias diferentes. 70 fantasias, que a gente não fora das crianças. Então, eu só tenho gratidão por eles que me apoiaram, que me deram força pra me conseguir, junto com eles, botar a turma na rua. É uma coisa que eu levo por aí da minha vida, que eu passo pra todo mundo, porque a vida não é só de glória, não é só de bênção. A dificuldade chega, mas quando chegar, a gente tem que estar preparado. Aquilo ali, eu aprendi muito. nego fala, pensa que a vida é fácil, a vida não é fácil, não. Eu vi por ali, tava tudo fácil. Era só pegar e sair. No meio do caminho vem essa tragédia. Tu perder uma história que tu já vem fazendo, é difícil pra caramba. Entendeu? É mesmo quando tu constrói uma casa, tu sai quando tu chega, quando a tua casa não tem mais nada. Se tu não tiver força, vontade de vencer, vontade de conquistar de novo, você não vai conseguir. Tem que lutar, porque quando Deus deu a vida pra gente, a gente tem que lutar. Tu tem dois braços, tu tem duas pernas, tem dois olhos, tu enxerga, talvez isso e aquilo. Ah, mano, vamos correr atrás. Não sei como eu vou conseguir construir de novo, mas eu vou nessa. Vou tentar. o que se tu não tentar, como tu vai saber que tu vai conseguir? Entendeu? A gente tem que aprender com a derrota. Eu aprendi com essa derrota e eu carrego essa lição pro resto da vida. Entendeu? Porque às vezes a gente relaxa daquilo que a gente tem. Mas a gente não pode relaxar não, porque é uma luta. Pra tu chegar até onde tu chegou aqui, você teve que lutar. Se você não luta, se você não corre atrás, você não estaria aqui. Se tu escutasse das pessoas que são mais próximas a você podendo te levantar, porque às vezes as pessoas que são mais próximas a você são as primeiras que lerem te rebaixar. São as primeiras que lerem te botar pra baixo. Sabe por quê? Porque teu brilho incomoda, não quer ver você lá em cima. Se as pessoas pôr o Hugo parar deitar lá em cima, vão bater palma pra ele, vão se agradar com a felicidade dele. Porque a felicidade do Hugo é minha felicidade. Eu não tenho que conter com a minha felicidade, não. Eu tenho que me conter com a felicidade do próximo. Como fosse a minha também. Entendeu? Porque é dessa forma que tem que ser. E lá aprendi muito a mãe que é minha mãe, ela é uma mulher cristã, né? Hugo, vou falar pra você, legal, eu perdi minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, eu lembro até hoje, ela precisava de uma safra pro CTM. Minha mãe não falava, minha mãe não enxergava, não tava escutando. Aí minha irmã, mãe, 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 você tá triste? Só saiu da boca dela. Quem tem Cristo não fica triste. Quem tem Cristo não fica triste. Eu carrego, é outra coisa que eu carrego pra mim. Como Deus usa. Eu uso até hoje, pô, eu tô triste? Não, pô. Minha mãe, na situação que eu tava, não ficou triste? Por que eu que eu tô andando, tô enxergando, tô conversando contigo aqui, que Deus me deu oportunidade pra falar, eu vou tá triste? Vou lutar, pô. Porque, quando Deus tá te dando força, você tem força pra lutar? Tem que lutar. Foi o que aconteceu lá na superação, eu fiquei assim, eu fiquei assim, meu Deus, nós não perdemos uma fantasia, não, nós perdemos duas bate-bolas, nós perdemos um bate-bola não, nós perdemos, nós perdemos duas bate-bolas. No ano que a gente se programou pra fazer duas bate-bolas, duas bate-bolas. entendeu? E nós não conseguimos fazer nenhum, porque pegou fogo, depois que a gente lutamos pra tentar fazer outro. Olha como é que as coisas eu te falo, pô, de repente, não era pra gente sair com dois, era pra gente sair com um. Sabe por quê? Caralho, mas, irmão, antes tava no barracão empolgado, tal, esse aqui, o cara, vamos botar duas bate-bolas, ninguém fez isso. A gente, vamos fazer, tal, esse aqui, Acabou, a gente não conseguimos fazer. Entendeu? Mas é assim, irmão, aí eu agradeço, né, pra essa oportunidade de estar aqui falando da minha superação, que às vezes dá vontade até de chorar, entendeu? Aquela cena que a gente vê, pô, aquela cinza pegando uma coisa que a gente lutamos, batalhamos pra fazer, pra chegar em fração em segundo, tudo embora. Entendeu? Então, é só gratidão, mano, porque de ter corrido atrás, batalhar pra conseguir de novo, a gente levantar e fazer outro. Então, isso aí é lição da nossa vida, porque tem vez que você tá indo aqui na linha aqui, daqui a pouco a tua linha fica torta e você não consegue, se não tiver estruturado, você não consegue voltar pra tua direção, você desaba. Então, pode acontecer o que for, você tem que tá ali, seguir tu ali em frente, não deixar ninguém te botar pra baixo, porque pra te botar pra baixo é um montão, água pra te botar pra cima, é poucos, é poucos que vai te colocar pra cima. Entendeu? É igual que eu falei pra você, pode tá lá no fundo do poço, lá no fundo do poço, lá, aí você pensa que é o fim. Deus te jogou lá no fundo do poço pra quando você sair, você dá o valor de tudo aquilo que você não deu. é o que acontece dia de hoje que é a nossa fantasia. Tem muitos que não dão valor. Quando tu passa nossa fantasia tá na lata do lixo, ali na caçamba de lixo. Entendeu? Saiba a luta, a correria de cada um faz pra alcançar aquilo ali, aquele objetivo ali. É igual eu falo aqui, tem um cara aqui do nosso lado que é muito, gente, pô, tem um brilho enorme. É que eu falo pra ele, mano, deixa ninguém apagar teu brilho, não. Segue em frente. Problema chega, cara. Problema chega. Mas quando o problema chegar, a gente tem que bater de frente com ele. Entendeu? É igual quando eu falo pra pessoa, o sistema, quando tá ali. Se não tiver alguém pra bater de frente com o sistema, o sistema sempre vai passar por cima. Quando tem gente pra bater de frente com o sistema, o sistema apaga, irmão. É dessa forma que tem que ser. Entendeu?